Poxa, fiquei triste, na real, queria muito ver essa luta do Jacob Couch contra o Nick Ryan. Os dois são muito finalizadores e eu queria ver como essa luta iria terminar. Mas tivemos uma substituição que eu confesso que por essa eu não esperava. Então vem comigo pra você saber mais sobre isso. Dia 25 de março nós teremos o Rusna Boa, Jill Martinez contra Musumet, cujo card a gente já falou aqui no canal. Inclusive da luta do Nick Ryan contra o Jacob Couch. Mas infelizmente o Nick está com problemas no joelho novamente e teve que se retirar da luta. Ele até postou em suas redes sociais essa foto mostrando o quão inchado está. O que eu espero que ele melhore logo. Eu quero muito ver essa luta entre ele e o Jacob Couch. Ah, como eu sei que alguns de vocês gostam de ler os comentários, principalmente quando é o comentário do Gordon Ryan. Eu já vou explicar aqui uma situação que eu confesso, achei que o Gordon estava se referindo ao Nick. Quando a Flo Grappling postou essa foto aqui dizendo que o Nick Ryan não poderia mais lutar. E perguntando quem poderia substituir, o Gordon comentou pedindo um bom substituto. Alguém que não fica amarrando porque o Couch é um feroz. Quando eu li, eu interpretei que ele estava dando umas cutucadas no Nick Ryan. Afinal, quando o DDS se separou, ele foi para o B-Team. E não foi só eu, várias pessoas acharam isso também. Mas o Gordon respondeu que ele queria dizer que essa luta entre o Nick e o Jacob teria sido muito boa. Porque ambos são finalizadores. E quando o Nick saiu, eles precisavam de alguém que não amarrasse a luta contra o Couch. A página Training Ingram, então, postou uma parte do vídeo em que o Hit, que é o treinador do Daisy Fresh, anuncia para a galera, quem é o novo oponente do Jacob Couch. Se liga só na reação deles. Só que esse vídeo quase gerou uma confusão. Porque o Hit, antes de anunciar, falou que como suspeitava, a luta do Nick Ryan contra o Jacob Couch não iria acontecer. O Craig, então, printou o vídeo e colocou como suspeitavam. O que vocês estão insinuando? O Hit logo já printou esse post do Craig, postou na página da Pedigo e marcou o Craig Jones explicando essa situação. Dizendo que antes que alguém faça algo com esse anúncio que eles fizeram para os companheiros de equipe deles, algumas pessoas do B-Team têm dito a eles que o joelho do Nick ainda não estava 100%. E por isso, não poderia estar bom o suficiente para a luta. Que teria grande chance dele não ser capaz de fazer isso por algum tempo. E essa informação estava correta. Que ninguém está tentando insinuar nada, além do fato dele não estar 100%. Ele disse que eles gostam do Nick Ryan e esperam que ele esteja saudável. E que não está interessado em fazer uma luta até que ele ou qualquer outra pessoa esteja no seu melhor. E que ninguém ali está tentando ferir os sentimentos de ninguém ou interessado em conversas secretas de merda. Então galera, dia 25 de março teremos o Gordon Ryan contra o Jacob Couch no Who's Number One, que agora se chama Gordon Ryan contra o Jacob Couch. O Musumet contra o Gil Martinez passou a ser o Comey Event e o Mika Galvão contra o Dante Leão a terceira luta. A luta do Jacob originalmente estava na categoria de 135 libras, mais ou menos uns 83 quilos e eram 15 minutos de luta. Agora será uma luta de pesos pesados com um limite de tempo de 30 minutos. Tá Rafa, mas a diferença de peso não é muito grande? É, o Jacob provavelmente esteja por volta de 185 libras, que era o peso que ele iria lutar contra o Nick Ryan. Já o Gordon Ryan, ele postou um vídeo pesando porque muita gente estava falando que ele estava por volta de 285 libras. E ele mostrou que ele está com 228 libras, ou seja, mais ou menos uns 103 quilos. Exatamente 20 quilos de diferença entre os dois. O Gordon até postou e marcou o Jacob, dizendo para ele comer três cachorros quentes e tomar o Mountain Dew em menos de um minuto hoje. Para ele não aparecer com menos de 200 libras e fazer o Gordon parecer um bulinador. É galera, teremos oficialmente o retorno do Gordon Ryan às competições. O que ele já havia informado que gostaria de fazer antes do ADCC acontecer. Que por conta do seu problema no estômago, ele ficou um bom tempo parado. Agora, eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam dessa substituição? Eu só sei que lutar contra o Gordon Ryan é financeiramente muito bom e dá muita visibilidade. E isso, com certeza, são pontos muito positivos para o Jacob e para o Daisy Fresh. Assim como também é muito bom para o Gordon voltar às competições, pegar o ritmo de novo. Principalmente contra alguém sagaz, como é o Jacob, que se vacilar, e o Hulk entra liso. Vai ser legal esse jogo de leg lock dos dois. Agora, me conta aqui, o que vocês acharam dessa luta e o que vocês acharam dessa substituição? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre Jiu Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, agora ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses três videozinhos aqui para você. Um fala da separação do DDS. O outro fala do problema no estômago do Gordon Ryan. E o terceiro é a luta do Dante Leão contra o Mika Galvão. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.